Fala galera, Renatinho aqui, de volta depois de quase 4 meses longe do canal. Hoje é um dia bem especial para mim, hoje é dia 4 de dezembro, não sei se eu estou lançando o vídeo exatamente nesse dia, mas eu estou gravando hoje, dia 4 de dezembro, dia que eu completo 44 anos de idade. Muito feliz, muito agradecido a Deus por esses 44. Eu vou fazer essa comparação, muita gente vai me chamar de maluco, normal, tudo bem, eu aceito, porque realmente é uma coisa bem doida, mas muita gente fala assim, não tem sentido nenhum, cara, quem nunca quis ouvir lado a lado uma Fender clássica contra uma tonante? Muita gente foi muito feliz com uma tonante nos anos 70, nos anos 80, quando a gente não tinha acesso a instrumentos melhores, a fábrica brasileira fazia essa guitarra. E, claro, tem vários defeitos de fabricação normal para a época, mas era o que podia ser feito. Minha ideia sempre é valorizar a música, e essa guitarra tem uma história na música, por isso que eu resolvi fazer essa comparação maluca. A Fender aqui é uma Fender Signature Steve Ray Vaughn, não é uma Fender normal, vamos dizer assim. Existem dois tipos de signaturas dele, uma é a normal, feita em série, e a outra é a custom shop. A normal custa na faixa nos Estados Unidos de 1.700 dólares, e a custom shop de 4.600, 5.000 dólares, uma diferença gigantesca. Eu não sei dizer qual dessas é essa daqui, eu teria que perguntar para o dono dela, vou perguntar lá para o Roberto, meu cliente. Capitadores Texas Special, sonzeira, baita guitarra, fantástica tocabilidade, muito legal, regulei ela, inclusive não sei se eu tiver algumas fotos, não lembro se eu fiz, eu coloco aqui. Essa daqui eu tenho certeza que eu fiz, eu também coloquei ela lá na Early Wine NECD Workstation, para fazer uma regulagem, claro que não tem como fazer uma regulagem decente numa tonante dessa, ela não tem tensor, o braço já bem curvado, a ponte estava no mínimo, eu vou mostrar umas imagens mais de perto para vocês aqui, que eu tive que recortar a ponte, inclusive essa ponta que tem aqui na ponte, eu vou depois passar a micro retífica e cortar ela, porque não tem como fazer palm mute, tocando palm mute, porque aquela ponta atrapalha, machuca pra caramba. Mas mesmo assim fiz a regulagem nela no melhor possível que ela poderia responder. Alguém fez uma caca aqui, eu não sei realmente se esse braço era colado ou se era parafusado, tem os parafusos aqui, mas com certeza ele foi colado depois, não sei se era assim desde o início, não vi outras para poder comparar. Esse aqui o cara colou, quem fez uma restauração nela, não sei, e pintou, fez o verniz por cima tudo aqui, mas colocou os parafusos. O ideal era o que? Se ela fosse só parafusada, eu teria como tirar o braço fora, fazer uma inclinação nesse braço e não ter que baixar tanto na ponte ali. A ponte é terrível porque ela não tem regulagem de oitavas, a afinação dela não é legal. Agora eu confesso pra vocês, eu comprei essa guitarra já faz bastante tempo, quase um ano, creio eu, com essa ideia de fazer um vídeo, mas nunca tinha tempo e tal, foi deixando, quando eu vi essa fenda eu pensei, poxa, acho que vou fazer agora. E quando eu peguei ela e pluguei, assim que ela chegou eu pluguei, eu comprei no mercado, paguei 300 e poucos reais. Quando eu pluguei, eu pensei, cara, ela tem que ter um timbre legal, bicho, tocabilidade horrível, o braço parece um toco, mas o timbre realmente eu achei muito legal. Realmente não tem afinação, não tem como ser 100%, acho que na época as medidas eram tudo feitas no olhômetro ou na reguinha ali, mas sem muita precisão e sem a possibilidade de fazer a regulagem das oitavas, complica pra caramba tu chegar numa afinação interessante. Eu sofri aqui pra deixá-la nesse estado e vou sofrer com certeza pra gravar, depois da gravação eu vou dizer pra vocês como foi. Beleza, galera? Eu acho que é isso aí. Vamos ouvir então os timbres de cada um e depois eu falo sobre eles, beleza? Bora lá! Beleza, galera! Se inscreva no canal 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 Deixe seu comentário Divulgue um monte esse vídeo aí Vamos ver se a gente consegue retomar o canal Tá colocando material aí pra vocês Beleza? Não esquece também Não esquece também de entrar lá no apoia-se Apoia-se e apoiar o canal Deixar sua curtida, compartilhar e tudo mais Valeu galera, até a próxima E aí